O que aconteceu? O que aconteceu? Isto foi um recado Sem faldas Sem faldas Sem faldas A maior ideia que ele ficou, que ele fez a piora Descrisse, ele sentiu o que estava sem falas Tá, isso Eu preciso esperar um tempo Outro Por causa esperar um tempo Não, é mais um velho, por causa de desculpas Um velho, um velho, um velho Montaigne! 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 Como é gostoso o meu francês Os homens vestidos Alinhados Encontramos índios Pelados E nós, a luz do céu Inteiros Percebendo 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 Como é gostoso O meu francês Ser canibal Os homens vestidos Alinhados Encontramos índios Pelados Percebendo 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 Somos todos Somos todos Bichos humanos Iguais Somos todos Bichos humanos Iguais Vamos Lourar Uma coisa, vocês correntes para o público, vocês compararem, vocês olharem que ia estar para vocês e depois para o público. Nós já tivemos uma propaganda direta. E tem que combater muito o estilo propaganda. É. Não vai todo mundo, chefe aqui não. Tentar tudo isso aqui. Vamos ver quando não tem, não tem. Ui, já disse ui. Não. Alção, Alção, não tem que... Alção! Não, não. Não. Eu disse. Eu disse. Não! Ui, eu disse ui. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não. É simples, ui! É só dizer, ui? Eu disse, ui? Eu disse, ui, moa. Eu disse, ui, moa. Eu disse, ui. Não! Eu disse. Eu disse, ui. Eu disse, ui, eu disse, ui. Oi, eu disse, ui, ui, ui. Se você disse, não, eu disse sim. Sim, não tem muita dramaticidade, então me entrega aqui. Tá. Não! Jodi! Jodi! Não! Ui! Ui! Não! Ui! 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 Mas agora é possível. Não, Jodi. Ui! Você não falou? Ui! Imagina que não. É bom aí você já ficar com a cara pra frente já ouvindo Ui. E a luz acende quando você diz Ui. Ouviram em cima? Jodi! Jodi! Não! Ui! Não. Ui! Ui! Não. Você está falando Ui. Ui! 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 Fala até ali. Ui! 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 Você abre todo, né? Quando está trepando diz Ui! Pode vir. Ui! É isso! Não, vai te dar uma alma. Eu digo. Eu digo. Não. Sim. Louça. Eu digo. Não. 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 Eu digo. Eu digo. Não. Sim. Não. Não entendi o que você falou. Eu estou fechado. Está fechado. Você está fechado. Você está dizendo. No entanto, isso é mais simples. Não, mas eu sou brasileiro. 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 Não. 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 Eu digo. Eu digo. Sim. Não. Eu digo. Sim. Eu decido. Ui, ui, ui... Não, ui não, ui... Ui, ui... Isso daqui a gente ouve. Ui, ui... Ui, ui, ui... Ui, ui, ui... Mas por que não se ouve u ou ui? U, u, u tá... Mas se ele fica... Pode deixar a casa não ao meu lado. Você está ouvindo ele. Diga não. Não... Você está rindo dele, já está rindo dele, se derretir, fala... Dê-me-me também. Moi, dê-me-me-me. Je dis, je dis... Não, ah, ah, ah! Não, você não ouviu, não, é? Não, você demonstrou que ouviu. Não, mas é que eu não... Não... Não, não... Eu ouvi o não, eu ouvi o ui. Não, mas por que ele fala não? Se tu vê a tua cara, tua cara vai cantar. Não, eu tô simples aí. Eu acho que é isso, uma coisa que tá. Faz de novo, faz de novo. Não, por exemplo, o que ele diz? Não, tua cara, essa cara tá fazendo nada. Ui. Peraí uma vez, ele responde. Ui. Ui. Pra você. Ele tá dando não pra você. É assim pra você. Vamos lá. Então. Jani. Jani. Muito fracos, irmão, também. Porra. Estou desmontando. Jani. 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 Mais, mas essa você não tá fazendo... Você não tá fazendo pra ninguém. Tiremagen polaridade!!!! Você tri avoiding e isso se bamboo fala que foi fáciliver, não. Meiam que ele faz por mim. Ação! Jodi! Jodi! Não! Ui! Montaigne! De canibale! Não! Não! Montaigne! Eu acho que quando dizem canibales, deveria ser um... Vocês não estão... Vocês não estão... Não estão condicionando com o que ele falou. Você vai ver só se é canibale. Mas não é canibale, mas não foi foda. Você vai ver. Você vai ver. Você tem que assumir mais as coisinhas íntimas. Não! 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 Eu? É! Então vai, ok? Vamos lá! Jodi! 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 Não! Sim! Eu digo... Sim! Sim! Não! Não! Jodi! Jodi! Não! Sim! 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 Cri! Sim! Sim! Mãe! É canibale! Sim! Como é gostoso O meu francês Decalivado Os homens vestidos Alinhados Encontram os índios Cuidado, certo Encontram os índios Se eu fazer Se eu mexer Vamos O meu francês Decalivado Os homens vestidos Alinhados Encontram os índios Pelados 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 O meu francês Decalivado Com os homens vestidos Alinhados Alinhados Percebemos Nossos traseiros Nossos genitais Divina iluminação Somos todos Bichos humanos Iguais Somos todos Bichos humanos Bichos humanos Bichos humanos Bichos âminem Desenvolgados Abriam Calientes Cá Bichos humanos Bichos humanos Abriam Bichos humanos É melhor que ela te chamar de andar, tá legal que ela te chamar de andar. A gente vai entrar. Estou lá, né? Não é gostoso o meu francês. Não é gostoso o meu francês. Não é gostoso o meu francês. Que canval. Os homens vestidos. Arinhados. Disposição de estrelas. Um palco de escampas. Um centro, um palco de luz. Um palco de palco de ruas. Não é gostoso o meu francês. É gostoso O meu francês Os homens vestidos Alinhados Alinhados é conforto A gente vê essa matéria Como é gostoso O meu francês Ter canibalos Os homens vestidos Alinhados Encontramos índios Pelados Vimos A luz do sol Inteiros Percebemos Nossos traseiros Nossos traseiros Divina iluminação Somos todos Bichos humanos Iguais Somos todos Bichos humanos Iguais Cristo É a luz do sol Bichos humanos Iguais Somos todos Bichos humanos Iguais Cristo foi crucificado sem fralda Pelado Tá aqui então Pelado, olha que coisa O Cristo foi pelado Pelado Porque cantando não estás valorizando Vamos ver Vamos do Cristo Cristo foi Cristo foi Cristo foi De novo, de novo Cristo foi Crucificado Sem fraldas Pelado É cantado pelado pode ser Pelado Pelado Mas olha Jesus foi Jesus foi Pelado É uma coisa que ninguém acredita Todo mundo acredita que tem uma fralda de pedra Enquanto Enquanto o jacarista Não Sabe O que é fiscal? O ator Ele luta Mostra uns clichês do público Agora se ele tiver Os mesmos clichês Não tem nada Tem que pensar nos tabus do público Porque foi Alguém que botou lá Uma assaíria nele Vamos lá Vamos lá Cristo foi Crucificado Sem fraldas Pelado 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 E eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã, eu sou fã! Fã fã, eu fui, fui! É umafora... É uma revolução francesa, a revolução francesa! Fã? Não, 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 não? Não é bom, não é bom. Mas a gente vai dar de novo, vai dar de novo. Não é bom.